O neném tem bico? Não, o teu bico tá sujo. Não, tira as coisinhas daí. Deu? Vamos embora? Cavalinho? Não bate. Não, tira as coisinhas daí. Vamos embora, filha? Vamos embora. Deixa assim, depois a tia arruma. A tia tá olhando, tá? Não mexe. Já tem mais, ó. Deu? Vamos embora? Vamos lá, ó. Vamos pra lá que tem mais neném lá, ó. Vamos lá ver. Vamos lá procurar o carrinho? Vai, vai indo. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha pra frente. Aqui. Espera. Tchau. Tchau. Tchau.